Olá meu povo, vou estar gravando aqui o vídeo, mostrando aqui a minha explantação de feijão de andu é muito feijão de andu que eu tenho, muito, muito mesmo, eu tenho aqui mais de 50 pés está praticamente todos bem carregadinhos dessa forma e para quem não sabe, feijão de andu é um dos feijões que tem mais propriedade inclusive propriedade de A a Z, para quem não sabe tem pessoas que desprezam esse feijão, porque muitas vezes ele nasce no meio dos matos lá a pessoa não dá a mínima importância, mas porque você não sabe quanto de propriedade que esse tipo de feijão tem é muita propriedade, gente, esse feijão aqui é bom para inchaço, para cansaço físico, cansaço mental até para aqueles pessoas que tem impotência sexual, esse feijão aqui, ele é bom para isso ah, você sofre de labiritite? pessoal, labiritite, está aqui o remédio você pode tanto fazer o chá das folhas ou das próprias frutas e também consumir o feijão eu falo para vocês, porque, deixa eu vir aqui para trás, vou mostrar mais o feijão aqui alguns tempos atrás, eu comecei a sofrer de labiritite e eu não sabia o que, meu Deus, o que é isso? aí eu descobri que eu estava com labiritite, tá bom? eu vou dar alguns sintomas que labiritite causa, tá bom? labiritite, ele causa muito náusea, que é ânsia de vômito tontura, você não consegue, você pisa no chão, você fica meio tontinho assim são sintomas de labiritite então, esse feijão de andu, para quem tem labiritite, ele é fantástico uma outra dica feijão de andu não café de feijão andu, ele é fantástico eu já fiz, já tomei, ele é maravilhoso, inclusive eu tenho feijão lá em casa vou estar fazendo um pouco de feijão, de café de feijão andu porque é o meu forte aqui e quando eu for fazer, vou pegar mais feijão aqui tem muito, tem bastante vou pegar um gato que está mais baixo aqui, fica melhor para nós gravar tem muito feijão, muito mais, muito mesmo vou ver se consigo levar um pouco embora hoje hoje eu vim, hoje eu vim aqui, eu e Deus ó ó tá vendo? lotado, ó então aí vou fazer um café de feijão andu tá? quando eu estiver fazendo eu vou estar dando a dica, falando para vocês como fazer para vocês também estarem aprendendo porque eu sempre falo para as pessoas o meu importante aqui não é eu aprender sozinho é eu também estar compartilhando com vocês então, você mais uma vez que sofre de labiritite, gente o santo remédio tá aqui feijão de andu feijão de andu para labiritite, ele é ótimo além dele ser bom para cansaço para inchaço, para labiritite pessoas que tem aí dificuldade de dificuldade de é ejaculação precoce tá aqui o santo remédio feijão de andu tá bom? é bom para inchaço, para cansar sem contar que esse tipo de feijão ele ele contém vitamina de A a Z que isso proporciona para você mais retabilidade mais desempenho e mais coragem se você está bem maravilhoso você não está, procure tá bom? aqueles tipos de 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 alimento que proporciona para vocês essa retabilidade agradecendo sempre para o nosso Pai que está no céu e Deus abençoe cada um de vocês grandiosamente vai aí o meu forte abraço gratidão 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 whoo